Agora tem um minuto para as suas declarações finais. Pois é, passou rápido. Eu queria ficar algumas horas com vocês aí. Quando o senhor começar, a gente começa a contar o tempo. Vamos lá. O que eu tenho a falar para a população brasileira? Peguei o Brasil numa situação crítica, na questão ética, moral e econômica. Começamos a trabalhar. Fizemos muitas reformas em 2019. Infelizmente, tivemos a Covid. Tivemos a guerra lá fora. Tivemos uma seca enorme. E nós fizemos tudo o possível para que a população brasileira sofresse o menos possível. Isso nós fizemos. Hoje você nota o preço do combustível caiu assustadoramente. Nada de canetada. Com o trabalho nosso junto ao Parlamento Brasileiro. Conseguimos 600 reais de auxílio Brasil para 20 milhões de pessoas mais pobres. Conseguimos a transposição do São Francisco, que estava parado desde 2012, levando água para o Nordeste. Nós pacificamos o MST, titulando terras pelo Brasil. E 90% dessa titulação foram para as mulheres. Criamos o PIX, tirando dinheiro de banqueiros, fazendo com que a população pudesse se transformar muito em pequenos empresários. Um PIX sem qualquer taxação em cima do PIX. Anistíamos 99% da dívida de 1 milhão de jovens junto ao FIES. Encerrou? Acabou. Muito obrigado. Até a próxima. E boa, né? Renato, até a próxima.